Bom dia, estou aqui para falar a respeito de um ministrador da palavra, de um servo de Deus, de um homem comprometido com a palavra, chamado Pastor Robelan Julião. Primeiramente eu quero parabenizá-lo, quero agradecer, pois o livro de autoria do Pastor Robelan Julião foi muito, muito edificante para a minha vida. Como diz o Pastor Robelan Julião, fala aí gente boa, estou aqui para apresentar-lhe o livro Os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas. É de muito bom grado que eu venho falar desse espetacular, desse excelente livro, muito, muito bom o conteúdo, nossa é maravilhoso poder falar desse livro, pois ele aborda a vida de José de uma forma inexplicável. É muito, muito, muito bom você poder folhear, você vai se deliciar, você vai desfrutar do melhor de Deus adquirindo este produto, este livro maravilhoso. Muito obrigado, eu tive a oportunidade de conhecer o Pastor Robelan Julião, ele ministrou a palavra no nosso Congresso dos Homens, uma palavra maravilhosa. e hoje eu estou aqui para falar a respeito deste livro, que aborda a vida de José, para ser mais preciso ali, por meio do versículo 30 até o 50 de Gênesis, e ele fala a respeito da vida de José muito naturalmente, e nós podemos ver realmente os sonhos de Deus e as realidades humanas. Muito obrigado, que você venha ser abençoado em nome de Jesus.